Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontenta. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um curar que ganha em seu poder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas, como causar, pode ser o favor. Nos corações humanos, amizade. Se está ao contrário a si, é o mesmo amor? Se está ao contrário a si, é o mesmo amor?